E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje vamos dar uma olhada na atualização do novo centro de controle, acho que a galera fica louca aí, não, eu não instalei ainda, tá? E é isso aí, jovens, é sempre bom estar atualizando o novo centro de controle, né, que é o System Y Plugin, porque ele não só gerencia a central de controle do seu dispositivo, mas com também a área de notificações, a parte aqui dos menus de volume, então todas essas funcionalidades, ou Ciro, mas tem um aplicativo só notificações, sim, notificações, a área de notificações é outra coisa, é essa área aqui, ó, tá vendo? Esta área e esta aqui, a central de controle, de controle, então o System Y Plugin, ele gerencia todas essas funcionalidades, o menu de volume, a área aqui das notificações, o centro de controle e, dentre outras coisas que rodam ali por baixo do capu do smartphone, então antes de mais nada desse aí, se inscreve no canal, vamos lá atualizar e ver, eu quis atualizar aqui no Poco X3 Pro, totalmente despido de System Y Plugin, para a gente ver aqui, como ele vai se comportar, lembrando que, MIUI 13, Android 12 ou superiores, tá? MIUI 13, Android 11 não dá, MIUI 12.5, Android 11 não dá, MIUI 12 nem pensar, certo? Então, só MIUI 13 com Android 12 ou superiores, todo vídeo eu tenho que falar isso, porque todo vídeo ainda aparece, aquele cara que instalou no MIUI 12.5 e o celular entra em loop infinito, e o cara vem nos comentários falando que, fiz o procedimento do seu vídeo e agora meu celular não liga, mas não assiste o vídeo para ver como é que o procedimento funciona. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então, vamos lá, vou instalar ele aqui, vou dar permissão aqui para o meu gerenciador de arquivos, quem não viu o vídeo desse gerenciador de arquivos, eu vou deixar no card aí, beleza? Então, vamos esperar o tempo aqui e vamos atualizar. Beleza, jovens, versão 13.187.0 e está aí, novo centro de controle e está bem fluidinho. Ah, Ciro, mas não tem o player, jovens, a Xiaomi já tirou o player no centro de controle da MIUI 13, já deve ter mais ou menos uns seis meses, tá? E eu acredito que não vá voltar na MIUI 13, pode ser que volte na MIUI 14, tá? Ah, Ciro, mas isso aí é ruim demais que não sei o que, jovens, reclama com a Xiaomi lá, infelizmente. Eu não posso fazer nada, por mim tinha player, tinha Smart Hub, MIUI Plus, não sei o smartphone, tudo. Ia ser até melhor para mim. Bom, jovens, então, como vocês podem ver, bem bonitinho, funcionando tudo legalzinho, está bem rapidinho, a otimização dele foi bem trabalhada, está até mais otimizado do que a versão passada, porque essa versão trouxe apenas otimização e correção de bugs, tá? Ah, Ciro, mas vem cá, me fala aí, qual que é, afinal, a importância de eu estar atualizando, sendo que a versão passada está do mesmo jeito e funcionando. Jovens, otimização e correção de bugs. Pode ser que alguém encontrou algum bug, tá? Na versão do sistema iPlugin passada e nessa versão ele foi corrigido. Então, por isso é sempre bom você estar atualizando seus aplicativos. Todos os aplicativos novos vêm com correções e isso é importante, tá? Não é apenas estética, jovens. Também o seu sistema está trabalhando melhor e mais fluido. E isso é importante, eu acho mais importante do que recurso, tá? Enfiar, enfiar recurso e não ter um sistema otimizado não adianta nada. Você fica igualzinho o sistema da LG. Era cheio de recurso, mas o sistema era mal otimizado demais, tá? E quem tem LG sabe do que eu estou falando. Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau!